A edição pergunta aos nossos mestres, mais de 120 rédeos em todo o território nacional. Que duço. A edição entrou no Orkut, a hora do moção Jaime de Carvalho de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele diz, carroça de pio. Eita. O que significam, em braile, aqueles pontinhos em alto relevo debaixo do pão francês? Eu tenho essa dúvida. Isso é do milho, né? Ah, do pão, né? Tem também o milho assado e o milho cru. Gosta do milho cru. Mas o São João é melhor como? É com milho cru. É com milho cru. É com milho cru. É com milho. É com milho. Bem verdinho. Isso é milho aqui, mulher. Nasceu o cabelo já pra atorar. Oito. Anjala. Anjala. Elisane Oliveira de Beriguim, São Paulo, está aqui no Orkut, a hora do moção diz. Doutor, rir. Pois não. Quantos quilos por dia emagrece um casal que optou pelo regime parcial? Isso é uma média de 222 quilos, mas isso ocorre quando o juiz decide a causa aplicando o direito ao concreto. Passar o papo. Vai passar o papo. Não pode. Aquela sapa. Isso é uma coisa que é a minha hora, viu? É isso. Sob. Birgit. Sob. Sob.